Os programas policiais estão lotados deles, bem como as páginas dos jornais mais populares. Chamam a atenção pelo perfil dos envolvidos, pela brutalidade, pelo inesperado. Vez ou outra interrompe as programações das emissoras de televisão nos plantões ou em coberturas que parecem não ter fim. Mas depois somem. Desaparecem no foco da mídia, mas ficam recordados nas mentes dos brasileiros. Seja por algum motivo fútil, ego ou pura maldade, esses crimes foram cometidos. E nada pode mudar isso. Foi pensando nisso que decidimos aqui no canal de Ogando fazer uma série relembrando os crimes mais famosos do Brasil e do mundo. Começando pelo caso Lindomar Castilho, cantor famoso dos anos 70 que decidiu virar um assassino. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram que é diogando com dois ós. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso galera, vamos lá. Há exatos 30 anos o cantor Lindomar Castilho matou a ex-mulher Eliane de Gramont. Nascido em Rio Verde, Goiás, Lindomar Castilho tornou-se famoso nos anos 70 ao cantar boleros e sambas canções, como Você Adora Demais. Música tema do seriado da Globo, Os Normais. No começo da década de 80, o cantor estava no auge da fama. O casamento de Castilho com Eliane durou cerca de dois anos. Eles tiveram uma filha Liliane e se separaram em junho de 1980. Agressivo e ciumento, Castilho bebia muito e agredia sua mulher. Na noite de 30 de março de 1981, Castilho foi ao bar Belle Époque, na Alameda Santos em São Paulo. Onde Eliane fazia uma apresentação, acompanhado o violonista Carlos Roberto da Silva, o Carlos Randal, primo de Castilho. Levantei os olhos e deparei com Lindomar que apontava a arma na direção de Eliane, segurando-a com as duas mãos. Disse Randal à época. Ele estava quase a dois metros dela quando disparou. Castilho atirou cinco vezes. Eliane foi atingida no peito. Randal também foi baleado no abdômen, mas não percebeu na hora. Levantei do banco e atirei o violão no rosto do assassino, assaltando em seguida sobre ele. Sendo ajudado pelo proprietário do café, que desarmou Lindomar, contou Randal. Somente mais tarde, quando corri em direção à rua Pamplona para pedir socorro, percebi que também estava ferido, com uma bala na barriga. O violonista acompanhou Eliane até o pronto-socorro Brigadeiro, mas ela morreu no caminho. Castilho tentou fugir, porém foi dominado e quase linchado. Quando a polícia chegou, ele estava caído na calçada com os pés e as mãos amarradas. O cantor foi preso em flagrante e no dia 24 de abril, recebeu liberdade provisória por ser réu primário e não representar perigo para a sociedade. Em maio, Castilho foi interrogado. Em meio a manifestações do lado de fora do fórum, ele afirmou ter certeza de que Eliane tinha um caso com seu primo. Na ocasião, o advogado de defesa, Valdir Trancoso, fez questão que seu cliente saísse pela porta da frente. O cantor partiu, cercado por 17 policiais. Inicialmente, Castilho foi acusado de homicídio qualificado por motivo fútil e por não dar chance de defesa à vítima. O tiro que acertou seu primo lhe rendeu mais uma por tentativa de homicídio. A defesa recorreu e um motivo fútil, entre aspas, foi retirado da acusação. O relator entendeu que, abre aspas, o ciúme, fonte de paixão, não pode ser considerado um motivo fútil. A família de Eliane contratou o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, como advogado. Em entrevista à Folha de São Paulo, em 1984, Tomás Bastos disse que o assassinato era classificado como O Falso Crime Passional. Lindomar se dizia apaixonado e traído pela mulher, mas eles já estavam separados havia um ano. Foi um crime premeditado. Quando Lindomar entrou naquele bar, ele entrou para fuzilar a Eliane. Já não se pode mais matar impunemente, já não se pode mais adjudicar-se o direito de matar e depois vir cobrir esse crime com a capa surrada do homicídio passional ou da violenta emoção ou do relevante valor moral. Eu acho que a lição do júri foi essa. Quem mata, como o Lindomar matou, deve ter a pena que o Lindomar teve. Três anos após o crime, o julgamento de Castilho mobilizou o grande número de manifestantes e organizações feministas que gritavam frases como Bolero de machão só se canta na prisão. Além daqueles que pediam a punição do cantor, havia também um grupo autodenominado Os Machistas, que ofendia e jogava ovos nas mulheres que protestavam. A polícia teve de intervir para impedir um confronto físico. O público no tribunal aplaudiu de pé os discursos feitos pelo promotor Antônio Visconti e por Tomás Bastos. Cada um falou por uma hora. A defesa, por sua vez, argumentou que havia sido um homicídio cometido sob força da emoção, tentando atenuar a pena, mas a tese não foi aceita. A defesa disse ainda que não houve tentativa de homicídio de Randall, já que ele teria sido atingido por acidente, dada a imperícia do cantor no manuseio da arma. O argumento convenceu e o crime passou a ser de lesão corporal culposa, de natureza leve. Por quatro votos a três, o júri decidiu que houve homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima e, no caso de Randall, lesão corporal culposa. No dia 25 de agosto de 1984, Castilho foi sentenciado a 12 anos e dois meses de prisão. Até então, em liberdade, o cantor apresentou-se para ser preso e, após um período detido em São Paulo, foi transferido para Goiânia. Dois anos depois, conseguiu o direito de cumprir a pena em regime semiaberto. Em 1988, saiu da prisão, em liberdade condicional. Mais de 20 anos depois, Castilho diz não saber como explicar o crime. Não há registro do que aconteceu na minha cabeça. Eu a amava com certeza total. Qualquer pessoa sob forte emoção é capaz de fazer o mesmo. Me desliguei da realidade por causa de uma violenta emoção. Porém, ele aponta a Randall como responsável pelo crime. Esse parente meu foi o causador de tudo, de desavenças de problemas. Na prisão, o cantor chegou a gravar o disco Muralhas da Solidão. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro vídeo de uma nova série que vamos acrescentar ao canal. Comenta aí embaixo se gostaram e deixe alguma sugestão de crimes famosos para que façamos algum vídeo. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho